E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Gamer na área e estou de volta trazendo a continuação dos meus detonados da coletânea Kawabanga Collection para Nintendo Switch. Vamos terminar Tartarugas Ninja 4 Turtles in Time, jogo lançado para Super Nintendo, grande jogo acompanhando começo ao fim, mas lembre-se de se inscrever em nosso canal, ative o sino de notificação e comente o vídeo. Vamos que vamos! Kawabanga! 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 Big Apple, 3am Nintendo Switch Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Technodrome, let's kick shop! Oh, that'll suck. Tchau, gente. 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 E?". Tchau, gente. Tchau, gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TELOSAR 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL